O Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais preparou uma série de atividades especiais em comemoração ao Dia das Crianças. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a enfermeira Caroline Zander. Caroline, as atividades já começaram hoje e seguem por toda semana, né? Amanhã, quais serão as atividades que vão acontecer aqui no hospital? Amanhã, nós estaremos fazendo algumas atividades para as crianças ambulatoriais. São as crianças que não ficam internadas aqui no hospital. Elas vêm apenas para consultam e passam. Então, elas terão atividades no decorrer da manhã e também no período da tarde. Teremos uma surpresa para elas e também teremos a participação do coral do Caique, que é o coral de crianças que vem cantar aqui para todos nós. Teremos o lançamento da campanha, que o hospital está promovendo uma campanha para prevenção de acidente com crianças, o qual estaremos trabalhando até o final do ano com essa campanha, o qual estão todos envolvidos aqui do hospital, os residentes, acadêmicos, profissionais. Então, será feito o lançamento amanhã. Também teremos entrega de presentes, entrega de lanche para eles, orientação nutricional com os nossos nutricionistas. Nós temos uma parceria com a associação Abraço HU, o qual foi arrecadado bastante presente. Então, no decorrer de toda semana, será entregue presente, não só para as crianças ambulatoriais, mas também para as internadas. E quarta, quinta e sexta também haverá atividades especiais para os pacientes internados, isso? Isso. Nós teremos atividades para as crianças, como cantar tabera-leito, contação de histórias. Teremos também mais orientações nutricionais. Eles estão recebendo pratos elaborados de comidas saudáveis para eles, mas também tudo preparado com muito carinho. Também teremos oficina de massinha, pintura no rosto, tudo feito conforme as normas hospitalares, mas preparado para que seja um período que eles se sintam um pouco menos fragilizados por estarem aqui e que se torne, sim, mais divertido esse período de hospitalização deles. Muito obrigada pelas informações, Caroline. Silvia Jus para o Jornal da Educativa.